show meus amigos seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade fica no vídeo até o final que eu vou dizer porque que essa matriz futura matriz aqui tá marcada com x a gente fez essa demarcação nela aí isso que eu falo a importância de você ter um pincelzinho desse aqui é um piloto na hora de você fazer a vacinação de uma matriz dessa daqui já um pouco grande e às vezes você pode vacinar a mesma duas vezes com um pincelzinho desse aqui o piloto radial sei como é que você chama aí na sua cidade você vai facilitar para que você não vacine o mesmo duas vezes ou até mesmo para usar conforme eu fiz aqui nessa futura matriz aqui para demarcar ela meus amigos nesse lote agora meus amigos aqui só temos é quatro cinco futuras matriz disponível o rapaz veio hoje aí queria duas mas resolveu ficar só com uma aí a gente já fez o que a gente já demarcou ela aqui ó com x para quando ele vim não ter é problema dizer que foi essa foi aquela que ele já marcou se tiver as seis ainda ele tem a opção de se quiser trocar de ideia pode ser mas às vezes pode ver outro cliente e querer essa mesma mesma que ele já reservou e até pagou não é justo a gente vender então é feito aqui o esclarecimento porque que ela tá marcada de vermelho ó meus amigos como escolher aí a sua futura matriz e seu futuro reprodutor no lote de futuras matrizes lote futuro reprodutor é muito simples meus amigos é vocês ver o desempenho ver a qualidade olha só o padrão essa daqui é uma princesa muito dócil tem 14 tetas mas porém tem um defeitozinho aqui ó que vocês digam aí no vídeo qual que é o defeito no final do vídeo eu vou dizer é quando eu veio para cá elas é já veio com esse defeitozinho já acho que vocês vão saber no final do vídeo fica no vídeo até o final que eu vou falar com isso daqui ó evita de acontecer esse defeito tá né na futura matriz a correntezinha aqui ó então e pendurada para eles poder morderem para tirar um pouco do estresse dele isso aqui se chama para poder não ficar mordendo um ao outro aí eles vão mordendo aqui vão tirando um pouco do estresse então aqui meus amigos se você observar tem só o cotocuzinho que foi isso aqui IRB eles mordendo ela mordendo o rabinho mordendo mordendo tá aí ficou no tronco os outros graças a Deus depois chegaram aqui teve essa correntezinha aí e eles não é morderam mais graças a Deus tá aí ó bem saudável a para calda aí justamente para isso para evitar o rabo grande para poder não ficar mordendo um ao outro mesmo assim às vezes ainda acontece ainda olha aí ó mas ela é uma futura matriz top de verdade mas dificilmente o pessoal quer porque porque tem um defeito no ralo mas é assim mesmo aí a gente vai ficando com ela aí até seis meses não vendeu aí a gente é vende para o abate vem na qualidade que é na RB suínos fazenda macapá interior de Sobral Ceará ou quem sabe a gente fica com ela né é uma matriz muito cultura matriz muito boa muito bem desenvolvida né porque para mim o rabo ali curto não é um defeito não mas é cada um tem um gosto né e nada mais natural do que pegar uma perfeita sem que esteja faltando um pontinho no rabo né fica aí a dica meus amigos agradecendo a cada um de vocês que está curtindo comentando compaixão nossos vídeos só gratidão que Deus abençoe a cada um de vocês muita paz saúde felicidade pra todos vocês desejo tudo em dor que vocês me desejarem saúde felicidade tudo de bom na vida de vocês vem a qualidade que é na RB suínos fazenda macapá interior de Sobral Ceará show